O meu nome é Vanderlei Alexandre, faz 21 anos e trabalho no Lar das Crianças. A minha história começou quando uma criança de 45 chegou no Lar, chamada Otávio. Eu me apeguei muito a essa criança, tanto que a diretora da época colocou um berço na minha sala, onde passava o dia todo comigo. Teve um dia que me chamaram e disseram que ele ia para a adoção. Perguntaram se eu queria adotar ele, mas acho que o medo me atrapalhou. Foi quando um dia ele se foi. Saí pelas ruas da cidade. Disseram que fui parar na porta do fórum, atrás de Otávio. Sei que ele está feliz e que tem uma família e um lar. Por isso sou muito feliz. Essa é a minha história. Tchau. 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 Tchau.